Qual fonte de alimentação usar? Galera, você sabe qual fonte de alimentação usar para o seu aparelho? Você não sabe, né? É, a maioria das pessoas não sabe. As pessoas usam a fonte que vem no aparelho de fábrica e eu acho legal, tem que ser assim mesmo, beleza? Mas nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre fonte de alimentação. Fica comigo no vídeo aí que vai ser bacana o vídeo. Valeu, pessoal! Pessoal, em primeiro lugar eu quero aconselhar vocês a usarem a fonte. Primeira coisa, usar a fonte que vem de fábrica. Bom, você comprou o aparelho, obviamente esse aparelho vem com uma fonte de alimentação, que é uma peça igual essa aqui, ó, tá? Que você vai ligar na energia e vai ligar na parede, no aparelho, beleza? Existe aparelho, existe algum modelo de aparelho que a fonte de alimentação é integrada, tá dentro do aparelho, então você não tem o que fazer, beleza? Mas a maioria deles, 90% do aparelho hoje, tem a fonte de alimentação que vem separada do aparelho. Então, essa fonte, pra que serve essa fonte? Essa fonte pega a energia de 110 e traz pra 12 volts, ou pra 18 volts, ou pra 15 volts, ou pra 10 volts, ou pra voltagem que foi feita pelo fabricante, o seu aparelho, beleza? Então, isso serve a fonte, entendeu? E ela aguenta essas oscilações de energia, pra não queimar o seu aparelho, beleza, pessoal? Mas, na verdade, a fonte de alimentação, um linguajar bem popular, pra você poder entender, ela foi feita pra queimar. É o único, acho que é um dos poucos itens que tem numa loja que não tem garantia, porque, a não ser se ela não tá funcionando. Se você chegou em casa e ela não tá funcionando, aí você pode trocar. Mas, depois de um tempo que você tá usando, ela não tem garantia mais, nem de dois, três dias que você tá usando. Por quê? Porque, hoje em dia, a energia no nosso país oscila demais, ela oscila muito. Se você contrata 110, chega a 90, 120. Se você contrata 220, chega a 240, 190. Então, ela fica nessa oscilação. A fonte de energia, por sua vez, fica tomando essas porradas. Pra não queimar o seu aparelho, ela acaba queimando. Então, a fonte é uma coisa que não tem garantia, galera, beleza? Difícil até de falar, mas é verdade. A não ser se ela sai da loja sem estar funcionando, beleza? O que é muito raro acontecer, beleza? Então, galera, olha só. Fonte de alimentação, voltando a dizer, é um produto que a qual liga a sua televisão, transforma o seu aparelho, né? Transforma a energia que vem da fonte, né? Da sua casa de 110 ou 220, transforma pra 12 volts ou pela voltagem que o fabricante fez o seu aparelho, beleza? Agora, qual fonte é melhor? Qual fonte que é melhor? Essas fontes fechadas, que vêm de fábrica praticamente, na maioria dos aparelhos, ou essas fontes abertas, assim, ó. O pessoal chama ela de coméia, beleza? Galera, vou dar a minha opinião, tá? Tem pessoas que pensam diferente e a gente tem que respeitar. Eu acho essas fontes de coméia muito melhor. Por quê? Porque são fontes que elas estão abertas, tá vendo? Então, essas fontes aqui, ó, são fechadas, lacradas. Quando ela estraga, você pode jogar fora. Não tem conserto, não tem como mexer. Muito difícil, é raro uma pessoa que abre uma fonte dessa aqui e conserta, beleza, pessoal? Já as fontes coméia, como essa aqui, qualquer técnico hoje de eletrônica, abre ela e conserta ela. Ela tem transistos aqui dentro, aqui, relays, transistos, fusíveis, tal, que você pode trocar, entendeu? Se for uma coisa fácil de fazer, tranquila, não foi uma coisa muito forte, você abre essas fontes, apesar que é muito difícil ela queimar, uma fonte dessa queimar, ela dura muitos anos, beleza? Porque ela se refrigera por causa desses buraquinhos que tem aqui, igual uma coméia de abelha mesmo. Então, essas fontes aqui eu acho muito melhor por causa disso. Ela esquenta bem menos, então o tempo de vida dela aumenta demais, beleza, pessoal? Então, e outra coisa, você pode consertar ela se ela estragar, já essa fonte aqui você não pode consertar, beleza? Então, na minha opinião, essa fonte de alimentação aqui, que é chamada as fontes de coméia, a gente chama ela de coméia, aqui você vai ligar os fios direitinho, positivo, negativo, neutro, fase e tal. E eu aconselho você pedir um eletricista para fazer essa ligação, porque elas não vêm com fio, igual vem essa daqui com fio. Elas vêm com os parafusinhos aqui, positivo, negativo, neutro, e aí você tem que saber ligar direitinho, que você não queimar ela, beleza? Mas, na minha opinião, essa fonte aqui é a melhor fonte que existe, é o tipo de fonte que existe. O pessoal usa muito, os técnicos usam muito essas fontes para ligar sistema de segurança, de alarme, de câmera, entendeu? Cerca elétrica, o pessoal usa muito essas fontes aqui, a central de alarme, eles usam muito essas fontes aqui de coméia. Tem essas fontes aqui de 10 volts, 12 volts, 15 volts, 30 volts e por aí vai embora. E a amperagem que o fabricante fabricou o produto, né? Pode ser de 1 ampere, 10 ampere, 20 ampere, 30 ampere, 40 ampere. O mais importante, na verdade, é a voltagem. Você não pode ligar uma fonte, por exemplo, um aparelho seu, um notebook, por exemplo, é 19 volts. Você não pode pegar uma fonte de 24 volts e ligar o notebook, você queima ele. Existem umas fontes de regulagem que falam, chamam-se fontes universais, que você tem um botãozinho do lado da fonte aqui, ó, tem um botãozinho, é... 12 volts, 14 volts, 16 volts, 20 volts, 24 volts, aí você regula para a voltagem do seu aparelho. Chama-se fontes universal. Também é bem bacana essas outras fontes, beleza? Mas entre essa fonte fechada e essa fonte aberta, eu prefiro a fonte de colmeia. A durabilidade de vida dela é muito maior e quando ela queima, porque ela vai queimar, ela foi feita para isso, para proteger o seu aparelho, você pode consertar ela. Já essa aqui você não tem como consertar, é muito difícil. Beleza, pessoal? E o meu conselho para vocês. A fonte queimou, nunca as pessoas fazem direto isso, tá? Por exemplo, você tem uma fonte lá de uma televisão, ela queimou, deu problema. Aí você vai tirar a fonte de outro aparelho, que não tem nada a ver com televisão, não tem a mesma voltagem, não tem a mesma operagem e testa na televisão, entendeu? A televisão que está boa, só queimou só a fonte, porque a fonte, depois de um tempo, ela queima mesmo, isso aí é comum acontecer, ela acaba queimando com essa fonte que você colocou, porque às vezes a fonte é fraca demais, joga pouca energia e os componentes da televisão estão ali para receber mais energia, recebendo pouco eles podem queimar, é difícil, mas podem queimar. Ou eles podem queimar porque a fonte que você colocou está jogando mais voltagem do que a fonte original da televisão, então aí está chegando mais energia nos componentes que era para receber menos energia. Então o conselho que eu dou, nunca teste uma fonte de um aparelho em outro aparelho sem ter certeza que a voltagem e amperagem da fonte é a mesma do aparelho a qual a fonte queimou, beleza galera? Não faça isso. E outra coisa, não jogue uma fonte fora quando queima, você vai na loja com a fonte para a pessoa ver a especificação da fonte, se é 12V, se é 9V, se é 7V, a amperagem, se é 1V, a 10V, a 15V, a 30V, você entendeu? Então não joga fora, essa fonte se você não sabe a voltagem, amperagem ou não anotou no papel alguma coisa, leva na loja a fonte velha para você poder comprar a fonte nova. Então fica aqui a dica sobre fonte de alimentação. Qual das duas é melhor galera? A fonte colmeia e a fonte fechada. Minha opinião e a opinião da maioria das pessoas que eu conheço que trabalham no ramo, fonte colmeia, por se tratar de quando queimar, você pode trocar alguns componentes dela e ela voltar a funcionar perfeitamente como se fosse nova, mesma coisa. E essa aqui já é difícil, não tem como abrir, porque ela vem lacrada. Você já abre ela quebrando ela toda, beleza pessoal? O vídeo de hoje é só isso, mas que tem muita gente que vem na loja com essa dúvida. Agradeço mais uma vez a todos pelo apoio, pelo carinho, peço a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e daqui a pouquinho a gente volta com mais vídeo. Fica tranquilo, compartilha, deixa seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e Deus abençoe a todos. Forte abraço, beijo no coração. Tchau, tchau pessoal, até o próximo vídeo.